A Vale lucrou mais de 20 bilhões de reais agora no terceiro trimestre de 2021. No meio dessa manipulação da China do minério de ferro, que fez ele subir bastante e cair bastante, a Vale mesmo assim conseguiu aumentar a produção dela de minério de ferro para a produção de aço e também conseguiu expandir muitas operações por aí. Se você quer saber se vale a pena ou não, está comprando Vale 3 aí em 2021, me acompanha ao longo desse vídeo. Vamos falar nesse vídeo não só de fundamentos, o balanço dela e também o que eu acho da macroeconomia, como também dos gráficos para que você possa ver se vale a pena ou não estar comprando Vale 3 aí em 2021, comparando também com o minério de ferro. Então me acompanha até o final desse vídeo para saber tudo sobre a Vale 3. Vambora! Fala, amigo investidor, tudo bem? Quem fala é o Filipe Figueira. Meu foco é a gente ter sua mente e conhecimento e o seu bolso de muito dinheiro. A Vale é uma empresa muito conhecida no Brasil. Ela já foi do governo em determinado momento e hoje em dia ela já tem capital basicamente 100% privado. É uma mineradora, principalmente focada em minério de ferro e que tem minas tanto no Pará e em Minas Gerais também. São as principais minas dela. Então quando o minério de ferro sobe, as operações na Vale acabam subindo bastante porque se ela vende o minério de ferro, com o preço dele mais alto, ela tem uma margem maior. Então esse aumento de margem ela repassa para as siderúrgicas, ela repassa para os compradores de minério, principalmente a China, para estar ganhando aí o resultado dela. Em 2021 teve um aumento muito grande no minério de ferro nessa demanda, no início do ano. A China precisava de muito minério para a construção civil e também para a indústria metal-mecânica. Isso fez o preço chegar a 230 dólares a tonelada. Realmente um preço quase que recorde, comparado lá em 2007, se não me engano. E você conseguiu ver realmente a Vale tendo bastante lucro e distribuindo muito dividendo. Ela pagou recorde de dividendos da história, agora em 2021. Só que já faz alguns meses que o minério de ferro caiu mais de 72%. Isso afetou muito negativamente o resultado da Vale. Igual vou te falar daqui a pouquinho, realmente trouxe um cenário desafiador para a Vale 3 agora em 2021. A China teve que fazer uma desalavancagem no setor imobiliário porque ela previu que ia ter uma certa bolha de crédito. As grandes incorporadoras, como a Evergrande, uma gigantesca chinesa, ela construiu muitos complexos imobiliários e ninguém não conseguiu dar vazão no mercado nisso. Ou seja, ela teve que vender a preço de banana nesses imóveis para conseguir fazer girar a dívida delas. Inclusive as ações da Evergrande tiveram que ser deslistadas lá na bolsa chinesa para realmente ela conseguir sanear tudo o que ela estava devendo ao pessoal. Isso fez com que a demanda de minério de ferro diminuísse bastante. E também tem a questão das siderúrgicas chinesas terem sido paralisadas, porque o excesso da produção de aço estava fora do que precisava a China internamente. Então com essa queda da demanda fez com que o minério de ferro caísse bastante. E a Vale, como é uma fabricante, ela produz minério de ferro, ela foi muito afetada agora no terceiro trimestre de 2021. E olha, o que eu vou te falar aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, ok? É só o que eu penso a respeito da análise fundamentalista e técnica da Vale 3. Então o terceiro trimestre agora da Vale, ela conseguiu mais 3,9 bilhões de lucro. Foi bastante coisa, mas foi bastante inferior ao segundo trimestre, por conta justamente dessa variação negativa do minério de ferro. A produção dela conseguiu atingir 90 milhões de toneladas, um recorde da Vale em que ela está produzindo demais e várias minas estão sendo abertas no Brasil para que ela consiga atender a essa demanda. E se você não sabe, o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo. Ele fica ali muito próximo da Austrália, que é uma grande produtora, e a Austrália e a China não estão em uma comunicação muito boa, o que é muito interessante para a Vale. E ela fica quase com um monopólio global ali para poder estar exportando minério de ferro para o mundo afora. Em setembro ela conseguiu pagar um recorde de dividendos, de R$8,19 por ação. É muita coisa. Então justamente por causa desse efeito, dessa alta do minério de ferro que teve, ela conseguiu realmente lucrar muito, a margem dela ficou muito gorda nesse determinado momento, e ela teve que repassar isso para os acionistas. Então ela conseguiu ter esse lucro muito grande e distribuiu muito dividendo. Há projeções que os dividendos também vão ser muito grandes para 2022, mas isso vai depender de algumas coisas que eu vou te falar daqui a pouquinho. Então agora vamos ver a análise gráfica da Vale 3 e também do minério de ferro para você ver se vale a pena estar comprando ou não ações da Vale ainda em 2021. Vamos embora aqui então. Fala amigo investidor, tudo bem? Então esse é o gráfico da ação da Vale. A gente consegue ver que como é uma empresa cíclica, ela tem momentos muito marcados em relação a subidas altas e também quedas muito fortes. Porque como ela negocia uma commodities, que é uma minério de ferro, ela fica sempre na mão do ativo, desse ativo que é uma minério de ferro. Então a gente consegue observar que desde março de 2020, onde tudo aquilo ali aconteceu, do vírus, ela tem subido bastante, ela subiu desde março de 2020, mais de 300%, ou seja, mil reais teriam virado quatro mil reais investidos na Vale 3. Então essa alta expressiva que aconteceu no minério de ferro, toda essa questão de supply chain que aconteceu, alguns recursos ficaram em baixa demanda e outros foram muito necessários, que é o caso do minério de ferro, para a fabricação do aço. Talvez então as ações da Vale subirem bastante nesse período, por conta dessa busca da China por minério de ferro. Então a gente pode observar que depois dessa grande alta, ela está tendo uma grande queda agora. Então ela chegou a cair 42% desde o último topo, o que é bastante. Então apesar dessa questão do minério de ferro, a Vale está com os índices fundamentalistas de produção e produtividade muito bons. Então ela não caiu tanto quanto o minério de ferro. Então se você observar, esse movimento de alta parece ter sido uma grande perna de alta, e agora estamos fazendo uma perna de correção. Então se você não sabe o que eu tracei aqui agora é um Fibonacci. Fibonacci ele indica que depois de uma onda de impulso, tem uma onda de correção que fica nesse range aqui, entre 38.2 e 61.8. E ela parou justamente aqui nos 50% do Fibonacci. Então é razoável supor que ela está concluindo a perna dela de retração, de correção, e que faria sentido ela fazer mais uma perna de alta a partir desse movimento aqui. Claro que vai depender da demanda do minério de ferro, vai depender da produção da China principalmente, que é a maior consumidora de minério de ferro, e também os programas de infraestrutura nos Estados Unidos. O Biden está incentivando lá a compra de aço para poder estar fabricando lá linhas, ferrovias e tudo mais que os Estados Unidos precisam para crescer também. Então esse movimento de alta vai ser muito relacionado a essa demanda nova do minério de ferro. E agora eu vou te mostrar o minério e como é que ele está, para que você possa entender aí como é que está a situação da Vale. Então esse é o minério de ferro cotado lá na China. Observe que a queda do minério de ferro foi muito maior do que na própria Vale. Ele chegou a cair 63%, 64% desde o último topo. Igual te falei agora há pouco, as ações da Vale, Vale 3, elas caíram em 42%, ou seja, o minério de ferro mais acentuado, indicando que a Vale tem uma produção melhor do que outras operadoras de minério de ferro. Então você pode observar graficamente que o minério de ferro ele está simplesmente sendo segurado aqui nessa linha de tendência, que está bem evidente. Esse é um contrato negociado lá em Singapura, e a gente consegue traçando aqui, desde 2016, ou seja, uma linha de tendência muito forte, indica que o movimento pode estar no fim dele. E realmente o minério de ferro já segurou várias vezes, inclusive agora em setembro também, ele retornou, ensaiou ali uma alta, né, e retornou tudo novamente, e agora está novamente ali nesse setor aí dos 100 dólares aí a tonelada aí do minério de ferro. O que eu vou estar esperando? Um rompimento dessa linha menor aqui, eu estava no gráfico semanal, agora eu estou no diário, esse rompimento aqui com força, né, acima de 106 dólares por tonelada, o minério de ferro, indica uma reversão de tendência, e que é interessante aí estar comprando ativos, né, como Vale e outras mineradoras, para você estar ganhando justamente com essa alta súbita aí do minério de ferro. Então, dessa forma, você consegue ver se vale a pena ou não comprar Vale 3 agora em 2021, já mirando ali 2022. Porque uma alta no minério de ferro, ela costuma ser muito, muito súbita, muito forte, e você estar surfando uma empresa cíclica na direção certa faz você ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido tanto o fundamento quanto o gráfico, o que eu acho da macroeconomia, né, para 2022, pensando em China, pensando em Biden. Se esse tipo de conteúdo te agrada, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se tiver alguma dúvida, o que você acha sobre Vale 3 agora para 2022, bota nos comentários aí, vai ser um prazer a gente trocar essa ideia. Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra de venda, é simplesmente um cenário que eu penso, e se vale a pena ou não, depende da sua carteira e depende realmente de você mesmo, para você analisar o que eu falei aqui, se faz sentido ou não. Espero então que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e valeu!